3.16 4.17 4.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 6.17 7.17 6.17 Sempre de uma lágrima curta e rápida Para a velocidade A gente acompanhou pela entrevista Está arrepiando lá no fundo Eu vi uma batinha, três As ruas agora estão vindo Shane e Helen Estão trazendo O branco de front Shane e Helen de fronte na direita Matt Hartman e o Janzali A meu Shane e Helen na direita Do inside do maluco Rasgando forte, muita pressão A manovas do Shane e Helen Manovas positivas Rasgou forte no fundo Cutback redondo, outra manobra Ele com manobras precisas no pocket E é o vermelho na onda Shane e Helen rasgando forte O outro que estiver com o Shane e Helen Para trás vem o amarelo O tinguinho Lá vem o vermelho australiano Shane e Helen Rasgando forte Shane e Helen preocupou a segunda posição No circuito mundial ano passado O circuito está novo australiano Extremamente rápido, ágil Trocando a prancha de direção Muitas vezes E trazendo para finalizar Com o Flander ali na beirada Mais uma batidinha Um reto de best side A manovas muito forte do Shane e Helen Vamos ver com a pressa Tiro com velocidade agora no inside Outra batida de loop Muito escarrada Mais uma puxada Balancinho que despega Batida no outside Shane e Helen no inside A questão de muito chamar Do Shane e Helen A منc胸 da pode ficar Pesce Vamos A Vamos Vamos Obrigado.